O João Guilherme, um ator da série Elite, virou o assunto por quase se beijarem. Pra quem não sabe, o João Guilherme é filho do cantor Leonardo. Isso mesmo, filho do cantor Leonardo, ele que já até se envolveu com Larissa Manoela e tudo, já de picô também, né, já foi namorado. É o filho mais novo, né, do Leonardo? É, quando mais novo também. E aí, o que que acontece? Ele acabou passando o Réveillon junto com o ator da série Elite, né, os dois juntos curtindo aí em Pernambuco e tudo. E nesse vídeo, que acabou repercutindo muito na internet, no iniciozinho desse vídeo, olha aí, é nesse momento, vocês viram? Nesse exato momento, ali, se puder voltar só um pouquinho pra gente mostrar novamente, ó, nesse exato momento, vem aí. Quando colocaram esse vídeo na internet, os internautas foram à loucura, dizendo que quase saiu um beijinho daí, que eles quase se beijaram. E aí começou aquela coisa toda, né, eles começavam se pegando, isso e aquilo. Mas aí, você acha que eles quase se beijaram? Olha, pra falar a verdade, eu acho que mais dias, menos dias, não que a gente vá aqui, cada um tem o seu tempo, mas mais dias ou menos dias, eu acredito que o João Guilherme vai ser um dos, né, um famoso aí, que vai sim, possivelmente assumir a sua bissexualidade. Você acha? Eu acredito que sim, porque são, aqui a gente não vai colocar um estereótipo ou um perfil de nada, mas ele já se demonstrou, sabe, por várias vezes, bateu de frente com a família em diversos assuntos, a gente viu isso na época de eleição, em época de, também, em que foi possível se posicionar a questão dos sertanejos, onde ele se colocou também, se posicionou e vem de encontro aí, há uma série de, o que se espera dele, né, porque muitas, tem muito isso, ah, porque é filho do Leonardo, tem que ter esse perfil, né, inclusive a gente vê muitos memes, até mesmo preconceituosos na internet, dizem assim, olha, atual filho do Leonardo, aí coloca vídeos em que o João Guilherme aparece dançando no TikTok, ah, se eu fosse o filho do Leonardo, aí bota alguém em cima de um cavalo, correndo atrás na vaquejada, enfim, o que é que seja. Mas ele tem sim, também, esse perfil em que pode ser que venha a assumir, assim, a sua bissexualidade e tá tudo bem. Olha, tá tudo bem, é isso, viu? Diante dos comentários que apareceram na internet, diante desse vídeo, a gente comentou o seguinte, ah, se fosse um casal, seria um casalzão da... Sim, sim. Então, muita gente tipou o casal, muita gente deu força pra que esse casal vingasse realmente, mas muita gente também achando que não teve nada a ver o vídeo, que nem pareceu o selinho, que foi só um momento ali que foi pego, que os dois estavam curtindo, né, o João Guilherme curtiu. O frame ali, né? É, o João Guilherme curtiu as festas em Pernambuco, né, no Réveillon, bem famoso que teve. O André, que é o ator dialista, por sua vez, já estava no Brasil, inclusive, foi apontado como a fé, né? Ele teria ficado com a Jade Picou, esse o João Guilherme, na virada de ano, e muitos comentam sobre isso também. Agora, esse vídeo, convenhamos, esse vídeo aí, não é que eles quase se beijaram, parece assim, um ato falho, tipo, já se beijamos várias vezes, vamos beijar de novo, entendeu? Olha aí, põe câmera lenta aí, ó. E aí, ele faz meio que o João Guilherme coração ali, né, ó, com o símbolo do coração. Realmente. Aí, muita gente fala nesse vídeo que o João Guilherme que se esquivou do beijo. É, que se fosse pelo André, né? Até porque, pra quem não assiste a série Elite, que é uma famosa série, aí, principalmente entre o público juvenil ali, os adolescentes, o André faz o papel de homossexual na série, né? Ele tem um casal, inclusive, é um dos casais. Mas ele não é? Mas, ele, eu acredito que ele seja bissexual, porque ele já teve rumores de que ele teve um afé com a Anitta. Inclusive, quando... O Jardim Picou agora, na virada, né? Porque, inclusive, eu lembro que no Réveillon do ano passado, ele esteve aqui no Piauí, passou o Réveillon no Piauí, né? Na Praia de Barra Grande. E lá, era uma festa que, inclusive, tinha a presença da Anitta. E ele também rogou todos os rumores. Ele estava acompanhando, né? Era a Anitta nos shows. Isso, de que eles estariam ali vivendo um romance de final de ano, virada de ano. É verdade. Ele, inclusive, esteve com a Anitta em cima do palco, nas apresentações, ali, juntinho, né? Então, pode ser que ele seja bissexual. Mas, sinceramente, nesse vídeo, eu achei que foi, tipo, um momento que foi pego ali de ângulo, sabe? De câmera de... Um ângulo. Um ângulo diferente que deu a entender a impressão que eles iriam se beijar. Mas acho que nem foi isso, não. Acho que, se fosse isso, o João Guilherme não ia postar um vídeo como esse antes de assumir a bissexualidade. Ou até mesmo percebeu, mas quis postar mesmo assim, pra gerar esse engajamento, né? Gerar os comentários, é sempre... Até porque tem um tempinho que ele não aparece na mídia, né? Já tem um tempinho que ele tá flopado. Rapaz! Vamos ver o resultado disso.